Oi, crianças, tudo bom? Vocês já estão aprendendo bastante sobre o Velho Testamento? Semana passada, nós tivemos um vídeo sobre a criação. Foi tão legal, muito bonito, né? A gente aprendeu quantas coisas Deus criou no universo. Em sete dias, Ele criou o homem, criou os animais, criou tudo, né? Foi muito legal, vocês aprenderam? Eu aprendi bastante. E hoje, nós vamos tentar uma outra história do Velho Testamento. Essa história está lá em Gênesis também, no capítulo 4. Quem já sabe ler, vai poder ler com o papai e com a mamãe. Quem ainda não sabe ler, a tia vai contar aqui. Tudo bem pra vocês? Então, era a história de dois irmãos. Quem é que tem irmãos? Vocês têm irmãos? Quantos irmãos você tem? Essa história é de dois irmãos. Filhos do Adão e da Eva, que foi o primeiro homem e a primeira mulher criada por Deus. Que moravam antes no Jardim do Éden e depois eles saíram do Jardim. E lá eles tiveram dois filhos. E a Bíblia diz o seguinte. Ela teve o primeiro filho chamado Caim. Depois, teve outro filho chamado Abel. Caim, irmão de Abel. E Abel era pastor de ovelhas. Você sabe o que é ser pastor de ovelhas? Eu tenho aqui uma amiguinha pra contar uma história. Ele pastoreava as ovelhinhas. Tinha ovelhas no pasto que ficavam lá com o programa. E ele cuidava delas com muito amor e carinho. E o Caim, ele era agricultor. Você sabe o que é ser agricultor? Agricultor planta lá bastante sementinha. Tem bastante semente. Vocês conhecem as sementes? Vocês têm semente em casa pra plantar? Então, o agricultor planta sementinhas pra poder dar grandes frutos pra trazer alimento pra nossa casa. Vocês gostam de verdura? Quais verduras você gosta? Então, vocês são meio assim. Ah, eu não gosto de comer verdura. A gente tem que comer bastante coisa, né? Que foi o papai do céu que fez. Tomate. Quem gosta de comer? Alface. Batata. Só não pode ser só batata frita, tá? Então, o Caim, ele era agricultor. E o Abel, pastor de ovelhas. E eles queriam agradar a Deus, né? Só que Caim não era muito obediente, não. Ele obedecia os seus pais. Ele brigava às vezes com o irmão. Eu sei que às vezes a gente briga com os irmãos, né? Mas isso não pode ser normal. O papai do céu não gosta disso. Então, o Caim, ele era meio desobediente. E o Abel obedecia aos pais. Era um menino muito confortável. E um dia eles quiseram agradar a Deus. Fazer uma oferta pra Deus. Um presente pra Deus, sabe? E quando a gente pensa num presente, a gente pensa em algo muito legal. Quando você quer presentear alguém. Você quer presentear com coisas bonitas. E assim foi o que eles pensaram. Será que os dois pensaram igual? O Abel, como ele era pastor de ovelhas, Ele decidiu pegar lá o seu canerinho, ó. A ovelhinha. A mais bonitinha que ele tinha. E ele resolveu dar pro senhor. Já o Caim, ele era agricultor, né? Ele foi lá buscar as frutas e legumes. E ele botou numa bacia. E ele trouxe. Só que eu acho que ele não se preocupou muito com as frutas, assim, que ele escolheu pra dar pro senhor, né? Tinha umas frutas que não eram muito bonitas, não. Ele não escolheu o melhor presente pra dar, sabe? Tinha umas frutinhas machucadinhas, assim. E então eles ofereceram pra Deus. Só que Deus não se agradou da oferta do Caim. Ele ficou triste com a oferta que o Caim deu. Porque ele viu que não foi a melhor coisa. Ele parece que tinha pego de qualquer jeito e levou pra lá. Ele se agradou da oferta do Abel. E ficou muito feliz com o Abel e triste com o Caim. E o Caim também ficou triste e aborrecido. E lá na Bíblia diz assim. Rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou. E Caim ficou muito furioso. E fechou a cara. Ficou bravo. Que nem às vezes a gente fica, né? Quando a gente desobedece o papai e a mamãe. E o papai e a mamãe, com razão, vão lá e vão corrigir a gente. E às vezes a gente fica triste. Mas eu sei que a gente fica triste. Mas a gente tem que aprender com isso, né? Mas Caim não aprendeu. E então o senhor disse a Caim. Por que você está com raiva? Por que você anda caro-cudo? Se você tivesse feito o que era certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Muito mal. E por isso, o pecado está na sua espera. E ele quer dominá-lo. Mas você precisa detê-lo. Você precisa vencer. É isso que às vezes acontece com a gente. A gente fica bravo. A gente fica triste com as coisas que acontecem, né? E às vezes a gente quer deixar ficar triste o dia inteiro. E não pode acontecer isso. Deus tem um amor muito grande pela gente. E a gente tem que vencer essa tristeza. Porque Jesus é amor. Ele quer nos ver felizes. A gente tem que fazer o que é certo. Mas Caim deixou-se vencer pelo que era ruim. E o coraçãozinho dele ficou escuro. Ficou triste. Já o Abel estava feliz. Porque ele tinha agradado ao senhor e agradava aos pais. Só que um dia o Caim teve uma ideia. Uma ideia não muito boa. Ele levou o Abel para passear. E ele falou, Abel, vamos passear no campo. Já que ele era agricultor. E quando eles dois estavam no campo aqui, diz assim, ó. Você acredita? O Caim atacou o Abel. E machucou o Abel. Essa história conta de dois irmãos. Então o Caim matou o Abel. Ele não fez nada bom. E Deus ficou muito triste com ele. E mandou que o Caim fosse embora do lugar. Ele cometeu algo muito ruim. Por que isso aconteceu? Porque ele estava triste no coração dele. Mas eu não quero que a gente fique triste. Eu quero que a gente fique feliz. Que o nosso coração fique muito alegre. Mas isso só acontece quando a gente faz as coisas legais. Quando a gente faz coisa triste, coisa feia. Deus também se entristece com a gente. Mas ele é tão amoroso. Que ele aceita que a gente peça perdão. Você sabe pedir perdão para o Pai do Céu? Você sabe fazer oração? Diz assim, ó. Papai do Céu. Me perdoa pelo que eu fiz errado. Eu fiz, falei uma mentira. Eu desobedeci o papai e a mamãe. E isso não é legal. Eu não quero fazer isso de novo. E pronto. O nosso coração fica limpo de novo. Jesus nunca vai deixar de nos amar. Mas ele vai ficar muito feliz com a gente. E é isso que eu tenho história para contar para vocês. Do Caim e do Abel. E vocês, o que vocês têm feito aí? Será que a gente às vezes tem desobedecido o papai e a mamãe? A gente tem que aprender a falar o que é verdade. O que é bom. E ser muito feliz. Que Deus abençoe a vida de vocês. E o que vocês acham de fazer um desenho sobre essa história? Sobre o Caim e o Abel. A profissão de cada um. Vocês podem construir com uma ovelhinha. Vocês já construíram ovelhinha com a garrafa pet e algodão? É uma boa ideia. E podem pintar uma cesta de frutas. Que era o que o Caim produzia. Que era como agricultor. Pensem nessa história. Poste lá na rede social da nossa igreja. Até IDFC Canoas. Tá? Deus abençoe vocês. Um abraço. Tchau, tchau.